Alô pessoal, aqui é o Logo Tô Stone de volta e hoje a gente vai falar de uma mensagem bem bonita e convido você para participar comigo. Um homem morreu, ao se dar conta, viu que Deus se aproximava e tinha uma maleta com ele. E Deus disse, bem filho, hora de irmos. O homem assombrado perguntou, já? Tão rápido? Eu tinha muitos planos? Sinto muito, mas é o momento da sua partida. O que tem na maleta? Perguntou o homem. E Deus respondeu, os seus pertences. Meus pertences? Minhas coisas? Minhas roupas? Meu dinheiro? Deus respondeu, esses nunca foram seus. Eram da terra. Então são as minhas recordações? Elas nunca foram suas. Elas eram do tempo. Meus talentos? Esses não pertenciam a você. Eram das circunstâncias. Então são os meus amigos? Meus familiares? Sinto muito. Eles nunca pertenceram a você. Eles eram do caminho. Minha mulher? Meus filhos? Eles nunca lhe pertenceram. Era do seu coração? É o meu corpo? Nunca foi seu. Ele era do pó. Então a minha alma? Não. Essa é minha. Então o homem cheio de medo tomou a maleta de Deus e ao abri-la se deu conta que estava vazia, com uma lágrima de desamparo brotando em seus olhos. O homem diz, nunca tive nada? É assim. Cada um dos momentos que você viveu foram seus. A vida é só um momento. Um momento só seu. Por isso enquanto estiver no tempo, desfrute-o em sua totalidade. Que nada do que você acredita que lhe pertence o detenha. Viva agora. Viva a sua vida. E não se esqueça de ser feliz. É o único que realmente vale a pena. As coisas materiais e todo o resto que você luta, fica aqui. Você não leva nada. Valorize aqueles que valorizam você. Não perca tempo com alguém que não tem tempo para você. Passe essa bela reflexão a todos que você gosta neste mundo. E desfrute a cada segundo vivido. É isso que você vai levar. Você já fez a sua oração hoje? Então vamos orar juntos. Hoje, Senhor, agradeço pelo dia maravilhoso, pelo alimento, por mais um dia de trabalho e principalmente por mais um dia de vida. Abençoa, Senhor, meus amigos e inimigos, porque eles precisam de Ti. Abençoa, Senhor, a pessoa que acabou de orar comigo. Realize os sonhos dela, lhe dando vitórias que lhe são necessárias. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Passe essa oração bem depressa o máximo que você puder. E em instante, muitas pessoas estarão orando com você. Que Deus abençoe você e sua casa e toda a família. E veio só para quantas pessoas você sentir vontade. Em um minuto.